A Petrobras é uma empresa de um valor inestimável para quem tem orgulho de ser brasileiro. A Vale era um motivo de orgulho extraordinário, porque a Vale era uma empresa muito importante quando era público. Privatizar a Vale. Alguém sabe quem é dono da Vale hoje? Ninguém sabe. A Vale é uma empresa hoje pulverizada por centenas de fundos, por centenas de fundos. Se você quiser falar com a Vale, não tem um dono. A coisa é tão descabida que até hoje ela não pagou a indenização de Mariana e de Brumadinho com o estouro das duas barragens. E quando você vai conversar, ninguém manda, porque quem manda mais tem só 5%. Então, as pessoas estão lá muito mais para vender dividendos, para vender ativo da empresa do que para construir uma coisa grande. Ah, mas a Vale cresceu, sabe, nos últimos tempos. A Vale cresceu por causa da China. Quem cresceu foi a China. A China produzia menos ácido do que o Brasil, que produz 35 milhões de toneladas. A China hoje produz um bilhão e o Brasil continua com 35. Então, a Vale cresceu porque a China cresceu. Não foi porque alguém inventou que a Vale ia pesquisar. Não, é porque a China compra tudo aqui e da Austrália. Poder Monitor. A ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. A Vale cresceu.